E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz. E no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do Enem 2015 que fala pra gente o seguinte. A radiação ultravioleta é dividida de acordo com três faixas de frequência, em UVA, UVB e UVC, conforme a figura. Para selecionar um filtro solar que apresente a absorção máxima na faixa UVB, uma pessoa analisou os espectros de absorção da radiação UV de cinco filtros solares. Considere a velocidade da luz como 3 vezes 10⁸ metros por segundo e que 1 nanômetro é 1 vezes 10⁻⁹ metros. O filtro solar que a pessoa deve selecionar é qual? Olha só, gente. Pra gente poder começar, a gente precisa entender esse diagrama que ele deu ali, porque a gente precisa entender aonde começa a frequência do UVB e onde termina. E olhando pra esse diagrama, a gente vê que a menor frequência do UVB é 9,34 vezes 10⁴ e a maior frequência é 1,03 vezes 10⁴. Então, esses são os valores que a gente vai utilizar de frequência pra poder encontrar o comprimento de onda. Mas por que a gente quer encontrar o comprimento de onda? Porque justamente o gráfico que ele fornece pra gente é um gráfico baseado no comprimento de onda. E a gente não sabe qual é o valor do comprimento de onda. Pra isso, a gente vai ter que calcular ele. E como que a gente vai fazer isso? Utilizando a expressão da velocidade da onda dada por V igual a λ vezes F. A velocidade da onda ultravioleta é igual a velocidade da luz. E ele forneceu esse valor. 3 vezes 10⁸. E agora a gente só precisa substituir. Só que uma dica aqui é não utilize os valores que ele deu exatamente da forma que ele deu. Como assim, Luiz? Pô, ele te deu 9,34. Isso vai dar uma dificuldade pra você, que tá fazendo a questão, de resolver essa questão. E na hora da prova do Enem, isso dificultaria bastante a tua vida. Então, aproxima pra um valor mais confortável. Até porque aqui os valores de comprimento de onda estão até que um pouquinho espaçados. Então, não tem problema fazer uma aproximaçãozinha ou outra. Eu vou aproximar o valor dessa frequência pra 9, ok? Então, a gente vai ter a velocidade como 3 vezes 10⁸, igual ao comprimento de onda que a gente quer descobrir, vezes a frequência que eu estou aproximando para 9 vezes 10⁴. Agora, esse 9 vezes 10⁴, que tá multiplicando, vai passar pro lado esquerdo dividindo. A gente vai ter 3 vezes 10⁸, divididos por 9 vezes 10⁴. E isso tem que ser igual ao comprimento de onda que a gente tá procurando. Se você fizer a divisão de 3 por 9, você encontra 0,33. Vou botar 0,333, porque a gente já deu uma aproximada boa, então eu vou trabalhar com 3 casas decimais. Você poderia trabalhar com 2 casas decimais, como você tá acostumado também, não ia afetar na questão. E a gente vai dividir essa potência de base 10. Divisão de potências de mesma base, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar 8 menos 14, e isso vai ser igual ao comprimento de onda. O comprimento de onda, então, vai ser 0,333 vezes 10⁻⁶. Na verdade, isso aqui é o 0,333, mas tudo bem, segue o baile. Gente, olha só. A gente encontrou o comprimento de onda em metros, porque a gente tá trabalhando com unidades do sistema internacional. E a gente precisa encontrar o comprimento de onda em nanômetros. E como que a gente vai fazer isso? Observa que você tem 10⁻⁶, e você precisaria de um expoente com 10⁻⁹. Pra isso, pra esse expoente ficar 10⁻⁹, ele precisa emprestar 3 casas pro número ao lado. Porque aí, ele emprestando 3, ele vai perder mais 3 expoentes. E esse cara aqui vai ganhar 3 casas decimais. Você pode pensar dessa forma. Ou pode trabalhar aí com notação científica, como você já tá acostumado. Não vai ter problema nenhum. Esse cara aqui, emprestando 3, ele vai ficar como 10⁻⁹, que é o que a gente quer. Metros. E aqui, ele vai ganhar 3 casas decimais. Vai ficar 333. 333 vezes 10⁻⁹ é a mesma coisa que 333 nanômetros. Ok? Então, a gente encontrou o valor pro comprimento de onda associado à menor frequência. Agora, a gente vai encontrar o comprimento de onda associado à maior frequência. E pra isso, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai utilizar a expressão do V igual a λ vezes F. E olha só. A gente sabe que a velocidade é a mesma. 3 vezes 10⁸. Comprimento de onda. Você quer descobrir. E a frequência, dessa vez, eu não vou usar 1,03. Eu vou usar 1. Porque é um número muito mais tranquilo de se trabalhar. Então, a gente vai ter aqui que a frequência vai ser 1 vezes 10⁹. Novamente, eu vou pegar esse 1 vezes 10⁹, passar pro lado esquerdo, dividindo. E a gente vai ter 3 vezes 10⁸ sobre 1 vezes 10⁹. E isso vai ser igual ao comprimento de onda. Dessa forma, a gente vai ter 3 dividido por 1 é 3. Divisão de potência de mesma base, a gente repete a base e diminui os expoentes. Agora, olha só. 8 menos 15 vai dar menos 7. Então, o nosso comprimento de onda vai ser 3 vezes 10⁻⁷ metros. Pra virar menos 9, ele tem que perder 2. Ele tem que emprestar 2 pro outro lado. Só que agora a gente não tem vírgula, né? Em vez de colocar vírgula, a gente coloca 0. Também é uma outra forma de você fazer isso. E aí, você vai ter 300. Como eu emprestei duas casas, vão ser 2 zeros. Vezes 10⁻⁹ metros. Passando pra nanômetro, esse carinha aqui vira o nano. Então, vai ficar 300 nanômetros. Agora que a gente encontrou os comprimentos de onda associados aos raios ultravioleta B, a gente pode procurar eles aqui no gráfico e ver qual filtro tem a maior absorção. E o valor que a gente encontrou foi 333, que tá mais ou menos aqui, ó. E a gente encontrou o 300, que tá mais ou menos aqui. Qual desses filtros apresenta a maior absorção, gente? É o filtro que tá mais em cima, né? Esse filtro aqui, ó. Que é o filtro solar de número 4. E assim, a gente finaliza a questão, porque o gabarito vai ser a letra B. E eu vou ficando por aqui. Eu desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!